Olha aqui ó, graças a você conheci uma prima, a Grá, que é de Grá Figueiredo, lá de Juiz de Fora, mandou pra você. Mas é sua prima mesmo? É minha prima, Grá Figueiredo também. Então Grá, um beijo pra você, se você é prima de Max, você também é minha prima. Tá vendo só, já ganhou um parente, viu Grá? Graciela Almeida Figueiredo. É, olha só. Bom, o sucesso do programa no Brasil todo, a sua fã incondicional lá de Mossoró. Ai, Flaviana, é minha fã, minha fã ó, das caras já, é linda demais, me emociono quando eu ver essa menina, eu não posso nem... Ela sempre fala de você, que é uma maravilha também. E essa menina aqui, a Rayane, ela tá virando pra mim e falou, ela se diz, Marques, pede pra ela, diz pra ela que eu vou estudar, se eu passar no vestibular, eu vou ver o Carnaval da Bahia, trio elétrico da Claudia, me fala aí. Rayane, eu não sei se você já passou no vestibular, porque essa altura ela deve ter... Não, esse ano ela vai ter todo o vestibular. Ah, mas vai tentar no final do ano ou já tenta agora? Não, vai tentar no final do ano, que ela disse que ia voltar. Ah, então, ó, você vai receber todas as energias do Carnaval da Bahia, já conta com minha torcida aqui, você vai passar no vestibular e ano que vem você vai voltar de novo pro Carnaval.